Prémio Motel X, melhor curta de terror portuguesa 2018 O maior prémio para curtas-metragens em Portugal 5 mil euros e a numeração para a competição internacional Melies Dog Inscrições até 15 de junho Motel X, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa 12ª edição, 4 a 9 de setembro Motel X, onde o terror é bem-vindo